Hoje eu venho falar pra vocês de mais um iluminador da Nicephoto, dessa vez o HB1000B2 ou HB1000B Mark II, como você preferir. E o que eu gosto nessa linha nova da Nicephoto, tanto pra painéis quanto pra iluminadores como esse aqui, é que eles são extremamente portáteis, né? Focados tanto em produções internas quanto produções externas. E o que eu gosto particularmente nesse tipo de iluminador aqui, é que se você gosta de dar forma pro foco de luz, esse iluminador aqui é perfeito, já que ele tem padrão Bowen pros modificadores. Então se você já tem outros modificadores desse padrão, você pode utilizar nesse aqui também, sem problema nenhum, tá? Ele vem com refletor, mas você pode estar utilizando outros modificadores de outra marca, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre esse iluminador aqui. Vindo numa bag perfeita pro transporte, esse iluminador aqui foi focado em uso externo. Eu digo isso porque ele pode ser alimentado tanto em cabo de força, quanto em bateria interna, tá? Lembrando que o cabo de força não vem incluso nesse pacote aqui, vem só a bateria e o carregador. Essa bateria demora 4 horas pra carregar completamente, e você pode utilizar o seu iluminador em 100% por 1 hora. Ele tem um hand grip muito bom pra você estar usando em produções externas, mas você também pode estar utilizando num tripé de iluminação. Tirando o iluminador, na bag vem a bateria e o carregador, o refletor e também dois difusores, tá? Então vem aí completinho pra você começar suas produções assim que ele chegar na sua casa. Inclusive ele já vem carregado, então assim que chegar você pode botar num tripé de iluminação e começar a gravar. E pra finalizar, outra coisa que eu gosto muito nesse iluminador é que você tem conectividade total com o aplicativo dele no seu celular. E é bem fácil a conexão. Basta você ligar o seu iluminador, entrar no aplicativo da Nicephoto e ativar o Bluetooth, né? E aí você pode estar controlando a intensidade, né? Diminizando o seu iluminador pelo seu aplicativo. O que também ajuda bastante caso você produza sozinho os seus conteúdos, né? Então, no geral, pra fazer um resumão aqui pra vocês, eu gosto muito desse iluminador. Eu tô usando ele agora aqui com o Apture Lantern, né? Que é um modificador que eu já tinha. Então se você já tem outros modificadores com padrão Boeing, você pode usar tranquilamente. Lembrando que ele vem também com dois difusores, tá? Um pra tons quentes e outro pra dar aquela difundida na luz, né? Esse tipo de iluminador foi pensado, sim, nas produções externas, né? Não que você não possa usar ele em produções internas. Mas ele foi muito focado nas produções externas. Em uso prático, né? Você colocar ele na bag e já produzir onde quer que você esteja. E isso resume também esses novos produtos da NiceFoto, que são voltados, né? Pra uso mais prático e portátil, beleza? Então se você quer adquirir o seu, já sabe. É só clicar no link na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar e se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho